Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre Copa do Mundo, só que mais especificamente sobre uma torcedora que está famosa na internet, a torcedora celebridade da internet, a presidente da Croácia, que fez sucesso na Copa do Mundo. Infelizmente a Croácia não ganhou, e eu digo infelizmente porque eu estava torcendo bastante para a Croácia, só que infelizmente o lado da França falou mais alto, um pouquinho mais de tradição, também tinha aquela questão física que eles estavam mais inteiros, a Croácia tinha jogado várias prorrogações, e eu que estava torcendo para a Croácia, não deu dessa vez, o campeão foi a França. Mas também parabéns, afinal tem grandes craques como Mbappé e a rapaziada toda, jogou um bolão, duas vezes França campeã, 20 anos do último título e agora a França foi campeã de novo. Eu vi duas vezes a França ser campeã, e digo mais, a França foi campeã em 98, 20 anos atrás, e depois em seguida o Brasil foi campeão em 2002. Se a tradição se manter, o Brasil vai ser campeão na próxima Copa, e uma vez que a França agora foi campeão, 4 anos depois, Brasil campeão no Catar, eu acredito nisso aí. Mas bem, vamos ao assunto central do vídeo que eu quero comentar com vocês que acompanham aqui o canal, que é sobre a presidente da Croácia, que estava lá assistindo os jogos da Copa, e entre os 4,1 milhões de habitantes da Croácia, essa em especial chamam muita atenção na Copa. O nome dela é Kolinda Grabar Kitarovic, que é a presidente da Croácia. No entanto, essa presidente aí de 50 anos, ela não se destacou aí pela sua posição política, ou por ser uma fã do futebol, ela se destacou por outros motivos, né? Ganhou as redes sociais por atitudes que vão muito além do futebol, por não usar dinheiro público pra sua ida à Rússia, e utilizar voos comerciais pagos do próprio bolso. Como a viagem não é a trabalho, ela mesma descontou do seu salário os dias de folga. A gente pode ver aqui nessa foto que passa aí no seu vídeo aí, ela num voo comercial normal aí, com os torcedores também aí, normais aí, curtindo a festa. E tudo pago com dinheiro do bolso dela, né? Kolinda Grabar Kitarovic, ela é do partido da União Democrática Croata aí. Ela foi eleita a primeira presidente mulher da Croácia em 2015, no segundo turno das eleições gerais, ao derrotar o então mandatário Ivo Josipovic, com 50,54% dos votos. Ela é considerada populista, conservadora e a parte da ala moderadora do seu partido. Antes de se tornar presidente, Kolinda foi embaixadora da Croácia em Washington, entre os anos de 2008 e 2011. Também foi ministra para a Integração Europeia e ministra das Relações Exteriores. Ela atualmente é casada e tem um casal de filhos adolescentes. Mas o que mais chamou atenção mesmo aí, foi esse exemplo que ela deu aí de humildade. Enfim, enquanto aqui no Brasil a gente vê os políticos roubando dinheiro pra caramba aí, tudo é feito com dinheiro público, uma vergonha, essa presidente mostrou como que tem que ser realmente. Não tem nada de errado curtir o futebol, né? Desde que seja com seu dinheiro e não seja com dinheiro público. Então fica aí de exemplo essa lição aí dessa presidente maravilhosa. Ah, se essa moda pega no Brasil, hein? E você, o que achou da Copa do Mundo? O que achou dessa presidente aí e da atitude dela? Deixa aqui nos comentários. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho